de Adalberto Romergin, uma composição que traz em seus versos. Da vacaria ao chuí, da capital a São Borja, está cunhada a história na marca quente da forja. A concorrente traz ao palco Felipe Goulart, violão sete cordas. Yuri Menezes, violão. Renato Fagundes, gaita botoneira. E Rodrigo Maia, ao contrabaixo. Para defender a polca nas forjas do Rio Grande, para o aplauso dos senhores, já estão no palco seus intérpretes. Jamesson Abreu e Cristiano Fantinel. OI, 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 OI. E... Amém. 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 Desde o homem mais urbano, interiorando em Toreina Se for gaúcho da cepa e quer ter uma faca doina Da vacaria ao suí, da capital a São Borja Esta cunha da história, da marca quente da forja Asas, o porto Lucena, carneadeiras de Clemente Argonso As pão de um índio ventreira, não carece de rebolo Aço bergue em portada, São Coqueiro em pilota Com uma aze do Martinho, eu sangro o tigre na copa Com uma aze do Martinho, eu sangro o tigre na copa Desde seu Miguel Camis, Guiado, Um Praço, Cela e Bem A tradição aqui resiste e conta a história também Com costume ancestral, relancando nas guaiacas A puxança do Rio Grande, na serventia das facas Desde seu Miguel Camis, Guiado, Um Cássio, Cela e Bem A tradição aqui resiste e conta a história também Com costume ancestral, relancando nas guaiacas A puxança do Rio Grande, na serventia das facas A tradição aqui resiste e conta a história também Com uma aze do Martinho, eu sangro o tigre na copa Com uma aze do Martinho, eu sangro o tigre na copa Com uma aze do Martinho, eu sangro o tigre na copa As prateadas lá da serra pros enfeites do patrão Enfrentei muito perigo com a Batista na mão As bebei no Sassuneiro, Vila Treze e Santo Antônio Pros noites de Larante, sem ter medo do demônio Nas afuporto do Sena, carneadeiras de Clemente Argonu Nas mãos de um índio ventreira, não carece de rebolo As ferrunhas do Itaqui, te falo em facra boa As da vila, lá de tápis, com a brisa da lagoa As da vila, lá de tápis, com a brisa da lagoa Desde o São Miguel Camisque, a Dom Cássio, sei lá em mim A tradição aqui resiste e conta a história também Um costume ancestral relanteando nas vaiacas A pujança do Rio Grande, na serventia das facas A pujança do Rio Grande Na serventia das facas Sabe o que ele falou em todas as...